Estamos de volta e atenção produtor, porque está terminando o prazo de inscrição ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Agricultores familiares de todo o país que desejam participar do programa devem enviar as suas propostas, propostas ou agora melhor, até a próxima segunda-feira, dia 12. Por meio do PAA, a Conab adquire produtos dos agricultores familiares e os repassa em instituições voltadas à segurança alimentar da população de todo o país. Os 500 milhões de reais anunciados para 2023 estão bem abaixo de valores anteriores destinados ao programa. Mas, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a depender das condições fiscais, a intenção do governo é assegurar o montante de um bilhão de reais para o próximo ano. A pasta explica que o orçamento do Alimenta Brasil para 2023 previa 2,6 milhões de reais, mas que, com a aprovação da PEC e da transição no final do ano passado, o governo conseguiu assegurar a elevação para os 500 milhões. As inscrições são feitas pelo sistema PAA Net. Além de preencher seu cadastro, o produtor rural deve indicar as instituições beneficiadas pelos seus produtos. Por isso que é muito importante buscar assessoria técnica, que pode ser lá da EMATER, de uma organização não governamental, com a qual essa organização de agricultores tenha relação, ou busca diretamente a própria CONAB, porque também nós fazemos processo de orientação, nossa equipe está preparada para isso. Neste ano, as propostas apresentadas devem ter a participação mínima de 50% de mulheres. De acordo com o decreto que regulamenta o PAA, cada organização fornecedora poderá acessar até 1,5 milhão por ano, sendo que o limite por agricultor familiar é de 15 mil reais. No total, a CONAB tem à disposição 500 milhões de reais para o programa. Nesse primeiro momento, a CONAB receberá 250 milhões, os outros 250 serão repassados para o programa do leite, para os estados do Nordeste, mais 120 milhões repassados de forma mais ampla para os estados em nível de Brasil. Então, o MDS fez essa divisão de recursos entre CONAB e estados, para que nós possamos, da melhor maneira possível, fazer um atendimento amplo, um atendimento que assegure a execução desses 500 milhões. Nós estamos trabalhando, sabemos que a demanda é maior do que essa e esperamos que, de fato, possamos receber muitos projetos para que, uma vez tendo clareza da dimensão da demanda que virá a partir da abertura do nosso sistema, que a gente possa também internamente no governo ver a viabilidade ou a possibilidade, se necessário, de falar em suplementação de recursos. O diretor de Política Agrícola e Informações da CONAB explica que os agricultores que estão no Cadastro Único do governo terão prioridade no programa e informa que não haverá choque para quem recebe outros benefícios, como o Bolsa Família. A prioridade é exatamente quem está no Cádio Único. Então, tem uma relação muito direta, vamos dizer assim, com o Bolsa Família, mas com os critérios de enquadramento das pessoas que recebem o Bolsa Família. E, em Goiás, o valor para o programa de aquisição de alimentos deve contar com o triplo de recursos em relação ao disponibilizado em 2022. No ano passado, os agricultores goianos tiveram R$ 4 milhões à disposição pelo PAA Estadual. Segundo o secretário de Agricultura e Pecuária do Estado, Pedro Leonardo Rezende, em 2023 serão R$ 12 milhões. Ele justifica esse aumento pela dificuldade do pequeno agricultor na hora da comercialização. Diante dos resultados extremamente positivos, nós já tivemos a garantia orçamentária para executarmos o PAA nesse próximo exercício, com mais de R$ 12 milhões. É uma política pública essencial, principalmente para o produtor da agricultura familiar. Muitas vezes o produtor se vê refém de atravessadores, ele precisa muitas vezes vender essa produção a preços irrisórios, diante de todas as dificuldades no momento da comercialização. E, nesse sentido, o PAA tem esse propósito principal. É auxiliar o produtor no momento fundamental da cadeia, que é a comercialização. O Programa de Aquisição de Alimentos prevê que o governo do Estado de Goiás, através da Secretaria da Agricultura, ir lá realizar a compra de toda a produção da agricultura familiar a preços vinculados à tabela Conab e realiza a imediata doação de tudo aquilo que é adquirido às entidades filantrópicas de interesse público. Apesar da forma de trabalho e execução serem semelhantes, os recursos do PAA Goiás saem do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás e não envolvem o governo federal. Além disso, o limite de cada proposta no PAA Goiás é de R$ 9 mil. De acordo com o secretário, o governo tem como meta alcançar todos os 246 municípios do Estado. Nós temos a expectativa de lançarmos o edital do PAA em até 45 dias. A gente aproveita aqui a oportunidade a todos os produtores do Estado de Goiás que possam participar do PAA, que possam se interar das informações através do edital de chamamento público que irá ser publicado nos próximos dias. O secretário diz que o produtor interessado deve providenciar sua habilitação. Chama atenção para outras ações do Programa de Aquisição de Alimentos, como assistência técnica, e destaca o papel da Emater no processo. Na verdade, o produtor precisa estar atento aos pré-requisitos de habilitação para participação. O principal deles é que eles sejam da agricultura familiar. A gente também tem como objetivo, além de proporcionar o canal de comercialização, é também acompanhar, através de assistência técnica, a implantação dessas lavouras. A Emater, que é uma entidade jurisdicionada à Secretaria da Agricultura aqui do Estado de Goiás, tem todo um corpo técnico que estará sendo utilizado dentro das ações do PAA. Para se habilitar a venda para qualquer um dos PAAs, o agricultor deve solicitar sua inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Para isso, deve ir até uma entidade pública ou privada, autorizada pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, e requerer sua inscrição no CAF. Para pessoa física, são exigidas cópia do CPF, cédula de identidade, documento da propriedade rural, que pode ser escritura, registro, cartorial, cadastro nacional de imóveis rurais ou imposto sobre a propriedade rural. Também é necessário um documento de comprovação de renda, como declaração do imposto de renda ou autodeclaração familiar, no caso de quilombolas e indígenas. Para pessoas jurídicas, é necessário ter um CNPJ e contrato social, entre outros documentos. O produtor pode encontrar mais detalhes no endereço na tela.